Durante a fome, Deus dirige a vida de Isaac e Rebeca. Deus proíbe Isaac de ir ao Egito, mas permite que ele vá à terra dos filisteus. Assim como seu pai havia feito, Isaac mente a Abimeleque, o rei dos filisteus, acerca de sua esposa, afirmando ser ela a sua irmã. Atenção, pais e mães, os nossos filhos não copiam apenas os nossos bons comportamentos. Eles também copiam e reproduzem as nossas más ações. Por isso, precisamos ser bons modelos para os nossos filhos e filhas. Posteriormente, vendo Isaac acariciar Rebeca, Abimeleque reprova Isaac por enganá-lo. Ainda assim, Deus continua a cuidar e abençoar Isaac. Em sonho, o Senhor aparece a Isaac e confirma a aliança feita entre ele e Abraão, pai de Isaac. Isso acalma o coração de Isaac, pois ele estava tendo conflito no vale de Gerar. Nos versos 26 a 33, há um diálogo de Isaac com três líderes filisteus. Percebendo a bênção de Deus sobre Isaac, os filisteus propõem um tratado de paz com ele. Isaac aceita e celebra com grande festa. O capítulo de hoje termina falando do casamento de Isaú. Este casamento de Isaú foi pecaminoso. Primeiro, ele tomou duas esposas, que era contra a lei fundamental do casamento. Em segundo lugar, ele se casou com mulheres cananeias, o que era contra a vontade de Deus, conforme expresso por Abraão a respeito do casamento de Isaac e, sem dúvida, também por Isaac, com referência a Isaú. Número três, ele agiu de forma contrária ao conselho de seus pais no assunto. Isso foi uma violação do dever filial que ele devia aos seus pais idosos. Filho e filha que me escutam, não provoquem amargura em seus pais, fazendo escolhas erradas, vivendo de modo errado. Amigos, há pelo menos duas preciosas lições na leitura de hoje. Primeira lição. Quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, ele faz com que até mesmo seus inimigos estejam em paz com ele. Segunda lição. Um filho sábio, uma filha sábia, trazem alegria aos seus pais, mas filhos insensatos são peso e tristeza para os seus pais. Que tipo de filho ou filha você é? Sábio ou insensato? Pense nisso. Que Deus abençoe você.